A CIDADE NO BRASIL Forjando suas mentes e corpos como armas da justiça Para os monges não há maior honra do que seguir a vontade dos mil e um deuses Mesmo que isso signifique a morte Agora, com a ascensão das forças das trevas no mundo Os patriarcas de Ivgorod enviaram um dos melhores discípulos da ordem monástica Para acabar com o mal em sua origem E restaurar o equilíbrio às terras corrompidas de santuário O monge é a própria arma dos deuses Um mestre das artes marciais Capaz de castigar um adversário com uma rápida sucessão de golpes Ou aniquilar turbas de demônios Liberando ondas de pura energia da força de vontade O combate é essencial na busca do monge pela perfeição física Usando apenas os punhos ele é capaz de aniquilar os inimigos mais resistentes Mas sua maestria se estende ao uso de espadas, bastões e outras armas As proezas de combate corpo a corpo são alimentadas pelo espírito Um poder interior que é usado em ataques devastadores Como a impressionante onda de luz e a famosa ofensiva das sete estrelas O monge também regenera o espírito gastro acertando golpes em seus inimigos Outra interessante habilidade do monge é a criação de mantras Manipulando o espírito, o monge é capaz de gerar torrentes de energia sagrada Em torno de si mesmo e de seus aliados Entre outros efeitos, os mantras são capazes de curar ferimentos e fortificar as defesas Enquanto simultaneamente enfraquecem os inimigos O monge não usa armaduras pesadas Confiando na agilidade para escapar do perigo Com reflexos extremamente rápidos Ele é capaz de defletir vários ataques e escapar dos adversários com a graça e a agilidade do vento Eu venci! Devoto, sábio, obstinado e implacável O monge simboliza uma união entre corpo, mente e o próprio mundo Se você tem coragem para enfrentar seus inimigos de perto E a disciplina para buscar a perfeição em todas as coisas Então talvez o seu destino esteja na retidão do caminho do monge A luta acabou A luta acabou de resolver A luta acaba18 O que é isso?